E nós vamos conhecer a história de uma menina chamada Genoveva. É, e essa é uma história verdadeira. A PEC está com o projeto de publicar livros com histórias verdadeiras e publicou essa história dessa menina chamada Genoveva, que ela morou na Romênia. Daqui a pouco vamos falar sobre esse país. Morar na Romênia, na época dela, não era nada fácil para os cristãos. E nós vamos conhecer porque ela teve uma vida muito difícil. E o interessante é que cada capítulo do livro conta as aventuras dela, desde criança até chegar, passar na adolescência, ela como jovem e depois ela até adulta. Então vamos conhecer um pouquinho da história da Genoveva. Genoveva, ela morava na Romênia. E a Romênia é um país da Europa, que lá para a volta dos anos 60, 70, era um país extremamente comunista. E esse governo tinha um presidente que ele odiava os cristãos, ele odiava a Bíblia, e o seu governo tentava de todas as formas prejudicar e perseguir os cristãos. Por quê? Porque eles queriam impedir as pessoas de crer em Deus. Eles queriam banir, tirar a Bíblia do seu país. Então, quem eram aquelas pessoas que insistiam em confiar em Deus, em ler a Bíblia e ser fiéis a Deus? Os cristãos. É por isso que ele perseguia os cristãos. Diz que Genoveva, uma certa manhã, ela estava passeando, certa tarde ela estava passeando, e ela viu três colegas que estavam sentados, assim olhando a paisagem, e eles estavam conversando. E um disse para os outros, eu não aguento mais trabalhar tanto nesse país. Nós, como crianças, somos obrigados a trabalhar das nove da manhã até as três horas da tarde. E até no domingo também, nós somos obrigados a trabalhar. E o outro disse, é verdade, e a comida que nos dão é tão pouca, a gente vive com fome. E a outra menina disse, é, a minha mãe, ontem, ela acordou cedo, de umas quatro horas da madrugada, para o açougue, ficou na fila para comprar carne. Só que quando chegou a vez dela, lá para as nove horas da manhã, a carne já tinha acabado, e ela voltou sem nada. Como é difícil a vida aqui. E nesse momento, a Genoveva ia chegando, e a Genoveva disse, boa tarde, amigos. e eles ficaram calados. E ela repetiu, boa tarde. Aí eles ficaram calados, olharam para ela e disseram, nós não queremos conversar com você. Você vai nos trazer problemas. Nós não podemos ficar conversando com você. E ela disse, por que vocês não podem conversar comigo? Aí eles disseram, você sabe muito bem, é por causa dos seus pais. Então, não queremos problemas. Não quero conversar com vocês. Conversar com você. E a Genoveva ficou muito triste. Ela voltou para casa, e no caminho ela ficou pensando, ah, como é muito triste a minha vida aqui. Na escola, eu fico sempre isolada, fico sempre sozinha. E até na rua, quando eu encontro meus colegas, eles não querem conversar comigo. Por que eles falaram aquilo dos meus pais? Que o problema eram meus pais. Meus pais são pessoas boas. Meu pai, minha mãe, meus três irmãozinhos, são pessoas boas. E por que essa raiva? Por que essas coisas que disseram dos meus pais? E ela foi caminhando e pensando, porque lá na Romênia, como os pais dela eram cristãos, eram crentes, então, eles permitiam que a pessoa fosse crente, mas só podia ir à igreja, não podia falar de Cristo para ninguém, não podia se reunir com ninguém, e eles eram muito perseguidos por causa disso. Então, ter uma Bíblia em casa já era um perigo. E ela pensando em tudo isso, a nossa menininha, Genovema, foi voltando, caminhando para a sua casa. Por que esse governo quer acabar a nossa fé em Deus? Por que eles querem perseguir a gente, de adorar a Deus? Mas, quando ela chegou na casa dela, tudo mudou, porque o pai dela, a mãe dela e seus três irmãozinhos, estavam dentro de casa, louvando ao Senhor. E lá na Romênia, eles louvam a Deus com muita alegria. Como é que eles louvam aí, Carol? E era interessante, que apesar de todas as dificuldades, o pai dela era engenheiro. Mas, por ser cristão, ele tinha diminuído o salário dele, ele ganhava um pouquinho do salário que era merecido. Eles passavam muitas dificuldades, tinham que realmente controlar a comida, mas apesar de toda essa perseguição, eles viviam felizes, eles adoravam a Deus, eles permaneciam na casa deles, louvando ao Senhor. E dentro da casa deles, eles tinham essa alegria. Então, Genoveva, quando chegou em casa, com seus irmãos, com seus pais, louvaram a Deus, e adoraram a Deus, apesar das dificuldades, apesar dos problemas. Um dia, bem cedo, eles ouviram um bater na porta. E eles acordaram, ficaram todos com medo, com susto. Nós não estamos esperando ninguém, quem será que está chegando tão cedo em nossa casa? Mas tinham que abrir a porta. Quando eles abriram a porta, era uma amiga deles. E ela estava muito triste, porque ela contou, olha, meu marido também é cristão, meu marido também é fiel, e chegaram na minha casa, e o prenderam. e faz vários dias, que eu não sei onde ele está, não sei notícia dele, eu não sei, então, eu vim pedir ajuda aqui, a vocês. E eles ficaram assim, sem saber o que podiam fazer. Aí, a Genoveva, teve uma ideia. Ela disse, eu sei o que nós podemos fazer. a prisão, onde eles colocam esses prisioneiros, é aqui perto. E nós poderíamos, eu fazer o seguinte, nós irmos todos os dias, na hora que os presos, ficam no pátio, e nós podíamos cantar louvores a Deus, lá de fora, e eles ouviriam, eles saberiam que tem alguém, que ainda está preocupado com eles, eles também ouviriam os louvores a Deus. e os pais da Genoveva disseram, mas é muito perigoso isso. Mas também disseram, mas vale a pena, para levar essa esperança, essa alegria. E eles combinaram, de ir para, perto do muro da prisão, e eles, como é que cantavam? Qual é a música que eles tocavam? Olha, eles ficavam ainda louvando a Deus. E lá dentro, os prisioneiros ouviam, os louvores a Deus, e sabiam que alguém, estava preocupado com eles. E então, a Genoveva disse, eu tenho uma outra ideia. Qual é a sua outra ideia, Genoveva? Eu sou pequena, e eu sei onde tem um lugar, de fora da prisão, que eu posso subir, e olhar, para onde estão os prisioneiros, na hora que eles ficam no pátio, e eu posso saber, se ele está lá ou não. E a Genoveva, tão fiel, e tão corajosa, ela não fez isso? Vários dias, na hora que os prisioneiros, ficavam no pátio, ela subia, e ela procurava ver, o marido daquela senhora. mas apesar de ela ter feito isso, várias vezes, ela não viu, o marido daquela amiga. E ela, contou para ela, olha, fui várias vezes, e eu olhava, para todos os prisioneiros, que estavam lá, estavam tristes, estavam todos eles, realmente muito abatidos, mas eu não vi, nenhuma vez, o seu marido. E aquela senhora, também ficou muito triste. mas a Genoveva, teve outra ideia. Vamos orar. Vamos ficar orando por ele. A gente não pode ver, mas Deus vê. Nós não sabemos onde ele está, mas Deus sabe. Nós não podemos fazer nada, mas Deus pode. E a Genoveva, teve a ideia, de chamar sua família, chamar aquela senhora, para ficar orando, pelo marido dela. e oração funciona. Deus ouviu a oração, da Genoveva, e da família dela, e quando a senhora soube, o seu marido foi solto. Ele estava abatido, ele estava doente, mas graças a Deus, deram a liberdade dele. E quando ele saiu da prisão, ele reuniu-se com a esposa dele, e com a família da Genoveva, e ele disse, meus irmãos, vamos tomar muito cuidado, porque a situação está cada vez mais difícil, e cada vez vão piorar as perseguições. Eu estava em casa, quando a polícia secreta chegou, e sem me dizer nada, me levou, passou várias horas, vários dias me interrogando, depois me deixaram preso, por vários dias, e depois me soltaram, sem ter direito a nada, sem ter direito a nenhum advogado, sem ter direito a nada. Vamos tomar cuidado, porque a situação está cada vez mais perigosa. Contudo, a nossa menininha, Genoveva, estava muito feliz. Por quê? Porque ela, apesar de pequena, apesar de ser criança, ela tinha servido a Deus com muita coragem. Lembra? Primeiramente, ela teve a ideia de cantar as músicas, louvores, perto dos muros da prisão. Depois, ela com muita coragem, conseguiu subir em um local, para ver se conseguia achar o marido daquela senhora. E ela também teve ainda, à disposição, a ideia de chamar a família, para orarem por ele, e Deus ouviu as orações. Essa é a primeira missão da Genoveva. Foi a primeira missão. Mas os seus problemas, iriam continuar, porque a situação, ia ficar cada vez mais difícil. Mas a Genoveva, respondeu a tudo isso, com fé em Deus, com muita coragem, e sendo fiel a Deus. Essa história, é o primeiro capítulo do livro, a Genoveva. E esse livro, nós vamos incentivar os pais, para poder adquirir, e contarem, lerem, e com os filhos, e lerem para os filhos, essa história dessa menina, que cresce, sempre muito fiel a Deus. Pai querido, abençoa nossas crianças, abençoa nossas famílias, porque nós temos, grandes exemplos, do teu poder, do teu cuidado, na vida das famílias, das crianças, e todos aqueles, que são fiéis ao Senhor. Por isso, oramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto